Você já deve ter percebido que o TVB Notícias está de cara nova. Alterações no cenário e também na abertura do jornal. Olha só! Que legal, né? Mas como será que foi feito? É difícil? Demora muito pra fazer? Em busca de tudo isso, nós fomos falar com o produtor da abertura. Marlon, todo o trabalho em Motion Graphic começa com a pesquisa de referências. Isso é, o Concept Art. A criação da ideia. Na minha opinião, é uma das etapas cruciais e também bastante difícil. Quer dizer, criar uma peça gráfica minimamente original dá muito trabalho. Da abertura do seu programa de TV favorito, passando pela tela do seu celular a um painel de aeroporto, filmes, relógios, interfaces de usuários. Há realmente uma infinidade de interações dependendo do Motion Graphic. Para você ter uma ideia do esforço exigido do artista para tal façanha, observe a definição do que é Motion Graphic. O que é Motion Graphics? Traduzindo o termo em inglês, chegamos à expressão grafismo em movimento. Indo mais fundo nesse conceito, podemos defini-lo como a manipulação de camadas de imagens temporizadas, sejam elas de qualquer tipo. Texto, formas, fotos, vídeos, ilustrações, animações tridimensionais e muitos outros. Motion Graphics é uma linguagem híbrida que mescla conceito de design e cinema. A história do Motion Graphics está diretamente ligada à computação gráfica e ao desenvolvimento tecnológico. O profissional da área possui um perfil tão misto quanto o próprio Motion Graphics. Sua mente é composta por milhares de interesses e seu conhecimento é amplo devido ao fato de estar inserido em um processo que pensa não somente o signo visual, mas também em como ele se comporta ao longo da narrativa. Marrom, conhecer os programas de edição, produção e pós-produção é um pré-requisito para quem quer produzir esse tipo de peça gráfica. No caso dessa peça gráfica, usamos para a criação dos objetos tridimensionais, mais o Cinema 4D, que é um poderoso programa de modelagem e animação 3D. Se você já viu o filme Homem de Ferro, já deve ter visto aqueles gráficos no estilo holográficos. Pois é, lá tem Cinema 4D. Toda programação de modelagem e animação em 3D necessita de um renderizador para que os gráficos e movimentos se transformem efetivamente em um vídeo que você passa a ver aí de casa. Correto, Marlon. Mas o importante é dizer que a capacidade de um renderizador está intimamente ligado à criação do shader. O shader nada mais é do que a pele, isso é, a aparência e textura do objeto 3D. Para esse trabalho, usamos o renderizador Redshift. O Redshift é um renderizador baseado na aceleração via GPU, isto é, ele usa a placa de vídeo para produzir imagens. Uma das principais vantagens desse sistema é que você tem um feedback praticamente em tempo real. Isso, por si só, é uma tremenda evolução. As imagens saem do programa de criação de objetos em 3D através do renderizador, por definição do artista e pela necessidade de mais controle na pós-produção. As imagens podem ser geradas em paz, isso é, em camadas, como por exemplo, a camada de emissão, que controla o brilho de alguns detalhes. A pós-produção foi feita no Adobe After Effects. É importante dizer que o Adobe After Effects e o cinema 4D têm uma integração incrível. E tirando vantagens disso, inserimos a tipografia 3D, isto é, os caracteres TVB e notícias dentro do After Effects. E o mais incrível disso é que ficou perfeitamente integrado os movimentos da câmera geradas no cinema 4D e exportadas para o After Effects. E aí, ficou interessado? Veja só as dicas que o Pedro passa. Marlon, obviamente é preciso aprender os programas de produção. Eu aconselho fortemente a aprender cinema 4D, After Effects, Photoshop, Illustrator e CorelDRAPH. Mas, claro, para produzir uma peça gráfica minimamente criativa, é preciso consumir de montão a cultura pop.